Você gostou da atuação de Heath Ledger como Coringa em O Cavaleiro das Trevas? Se a resposta foi sim, eu tenho uma ótima dica para você. Em Coringa, de Brian Azzarello e Lieber Merro, você acompanha a trajetória do palhaço do crime depois que ele é solto do asilo Arkham. O leitor é guiado pelo ponto de vista de Johnny Frost, um capanga que se torna o braço direito do vilão e o acompanha em toda a insanidade e sadismo pelo submundo de Gotham. Outros vilões do universo do Batman também aparecem, como Arlequina, Duas Caras, Crocodilo, Pinguim e Charada. A HQ se destaca pela pegada mais realista e também cinematográfica, muito por mérito da arte de Lieber Merro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho